Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Você tá muito lindo, né? A mamãe e a mamãe, né? Meus amores, hoje é dia de a gente fazer a compra do mês, né filha? Ô tio, vem aqui tio, que ela tá te chamando, tio. Vem aqui tio, olha lá o tio. Pronto? Agora sim? É o titio, viu? É? É o titio? Então, meus amores, hoje é dia de a gente fazer a compra do mês. É, minha linda. Mas antes, gente, a gente vai levar esse bebezinho no médio, porque esse bebezinho tá doidói, né filha? Você tá doidói, filha? Tá? Tá com dor no ouvido? Tá? É, no ouvidinho, né filha? Ela tá com dor no ouvido. Pra quem não sabe, ela tava com gripe nos últimos dias e tava já melhorando, né? A gripe dela tá melhorando, só que agora, hoje ela acordou reclamando muito de dor de ouvido, então a gente vai levar ela de novo. Ela ficou a madrugada toda, gente. Eu falava assim, onde que tá doendo, filha? Ela falava assim, onde que tá doendo, filha? Onde que tá doendo? Onde que tá doendo? Tá doendo. Onde que tá doendo? Tá doendo? Aí ela colocou a mão no ouvido assim, sabe gente? Aí, ela ficou a noite toda, a madrugada toda chorando. É, agora vamos levar ela no médio pra tomar injeção. Hã? Aí depois a gente vai direto pro mercado, e aí eu até falo pra vocês o que que deu lá no médico. É, tem que comprar alguma coisa, porque não tem nem papel higiênico, né Jão? Não tá nem fazendo número dois. Nem número dois a gente não tá fazendo mais. Tem mais nada. Então bora. Então bora lá, gente. Vamos bora. Já estamos aqui no mercado, e eu já peguei algumas coisas, ó. Peguei feijão, suco e farinha temperada. Agora eu vou lá no setor do arroz. E sabe o que eu tô fazendo hoje? Tô somando na calculadora. Mostra aqui, irmão. Já deu R$43,00, gente. Três coisas que eu peguei. Já deu R$43,00. Três opções de coisa que eu peguei. Agora eu vou lá pegar arroz. Eu vou mostrar pra vocês também o preço que tá o arroz, e qual que é a marca do arroz que eu tô usando agora. Olha, gente. Vou confessar uma coisa pra vocês. Todas essas marcas de arroz que estão aqui, eu já provei de todas, tá? E a única que eu mais gostei, realmente, foi essa daqui, ó. Que é Tio Urbano. Ele tá R$13,30, tá? Então, tipo, é a média dos outros arroz também. Tem alguns mais baratos também. Esse catarinão aqui é o mais barato. Eu já cheguei a usar, mas eu não gostei muito. Ele vem com sujeirinhas assim, sabe, ó. Então eu vou levar esse daqui. Eu vou levar três pacotes desse daqui. Tá R$13,30. Queria mostrar pra vocês agora, gente, um negócio que eu comprei pro meu cabelo. Eu tô usando agora essa linha da seda no meu cabelo, tá? Comprei o shampoo e o condicionador. E aí eu peguei esse daqui, gente, pra mim testar os meus cachos, né? Porque agora eu vou começar de vez em quando a usar o cabelo cachinho, ó. Então eu peguei esse daqui. Vou testar ele. Se eu gostar, eu falo pra vocês, tá bom? Parece bom. Vamos ver. E pra Laurinha, gente, eu sempre levo desse daqui, ó. Mas assim, é a segunda vez, tá? Que eu tô comprando pra Laurinha dessa marca aqui. Que é hora de fazer cachos lindos e tal. É a linha pro cabelos cacheados infantil. E a primeira vez que eu comprei esse shampoo, eu tinha dito que eu ia testar. Gente, super aprovado. Eu usei esse shampoo condicionador por mais de três meses, tá? E ele super recomendo pra vocês se sua filha tem cabelo encaixado. É o shampoo que mais deu certo no cabelo da Laurinha. E o preço dele tá... Esse aqui, ó. R$23,99. Mas super compensa, porque duram por três meses no cabelo da Laurinha. Já enchi quase esse carrinho, gente. Olha isso daqui. Comprei bastante coisa, mas o Reginaldo tá meio que essa cara aqui. Porque ele tá assustado. Mostra, hein, amor. Mostra quanto deu. R$432,00 até agora e eu ainda não terminei, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. E olha que eu tô economizando o máximo. Eu tô pegando os produtos do mais barato. E mesmo assim, tá ficando caro. Tá caro, tá caro. Tá caro, gente. Hoje em dia, tá crise. Os mercados estão subindo os preços lá em cima. Vou terminar de pegar agora. Eu vou no outro lado ali, que eu vou pegar agora as verduras. E vou pegar algumas misturas que dá pra pegar aqui nesse mercado. E pegar margarina ainda. Eu vou ali pegando as coisas. E em casa, eu quero fazer como eu sempre fiz. Eu vou colocar tudo no balcão. E eu vou filmar tudo pra vocês direitinho, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora uma super promoção aqui nesse mercado, ó. Franga passarinho, gente, da marca LAR. Tá R$6,48,00, gente. Um quilo. Tá muito barato. Olha aqui. E são pedaços bons. Eu amo comprar esse frango pra fazer tanto frango com batata, né? Frango de panela. Como também assado no forno. E frito também, gente. Fica maravilhoso. E aí eu peguei um desse. Peguei esse daqui também que tá barato, ó. Coxinhas da asa, tá vendo, ó. São só coxinhas, gente, pra fazer assado. Fica muito top. Tá R$8,99. Então eu peguei, ó. Ali. E aí tem esse daqui também que eu uso pra fazer estrogonofe, gente. Tá R$9,48,00, que é o filezinho de peito de frango, entendeu? Aí eu levo sempre um pacote desse pra não fazer estrogonofe, né? Durante o mês. Vou pegar um aqui também já. Já estamos aqui no caixa. Aí eu já tinha pegado, como eu disse pra vocês, algumas verduras, ó. Ali tem outras que é batata, banana, várias coisinhas. E vamos ver, gente, quanto que vai dar essa compra, hein? Hoje eu vou estar falando pra vocês, porque... Sabe quando chega aquele dia que não tinha nada mesmo? Realmente, não tinha nada. Então vamos ver no final dessa compra quanto que vai dar aqui nesse caixa. Chegamos em casa. E agora eu vou mostrar pra vocês todos os itens que a gente comprou. Porque eu sei que vocês amam ver tudo. E aí vocês viram aí no mercado que deu um total de R$605,00 e alguns centavinhos. Gente, no começo eu tava achando muito cara essa compra. Eu tava achando que tava tudo muito caro. Mas depois, na hora que eu cheguei aqui em casa e eu vi a quantidade de coisa que a gente comprou, realmente valeu muito a pena. E vocês vão ver aqui agora. Eu vou mostrar tudinho e vocês vão conseguir ver aqui pra R$600,00 até que eu comprei muita coisa. Então bora lá. Espalhei tudo aqui no balcão, tá? Liguei o flash porque já tá à noite. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tem molho de tomate. Eu comprei de duas marcas diferentes, como eu sempre faço. Esse aqui é um pouco mais fraquinho e esse aqui é um pouco mais concentrado. Aqui tem esse Nescafé, que é o que eu tô fazendo no leitinho da Laurinha. Aqui tem bolinho, tem bolacha Clube Social, tem pó de café, feijão e aqui os arroz, tá? Aqui tem mais molho, né? Que não coube ali. Eu comprei dessa bolacha também, gente, que é essas rosquinhas de coco. Aqui tem pipoquinha doce que a Laurinha come de vez em quando, né? Mas eu carrego no carro pra distrair ela na cadeirinha. Aí ela gosta. Aqui tem torcida. Pegamos esses dois sabores. Milho de pipoca. O original pegou esse da Nona aqui, ó. Pegou dois. Aqui tem bolacha de água e sal. Tem batavinho, que é o da Nona. Tem esse leite fermentado aqui, que a Laurinha ama. Aí tem leite condensado. Aqui tem bolacha passatempo. Aí tem um monte de suco, gente. Bastante suco. Aqui. Sal. Maionese. Esse aqui, que é aquele adoçante. Tá vendo? Gente, aqui nessa casa. Só o Reginaldo diz isso aqui. Sério, o Reginaldo toma leite com adoçante. Aqui tem bis desse black. Tá lá na promoção esse bis aqui. Aqui tem a caixa de bombom, que o Reginaldo já abriu, já tá aberta, mas é caixa de bombom. Miojo. Lata de milho. Deixa eu ver aqui desse lado agora. Aqui tem batata palha, gente. Tempero. Deixa de temperar carne. Aqui tem desse sazão aqui, Nordeste. E tem esse outro aqui, que é de carne. Olha, eu peguei duas marcas diferentes e nem percebi. Aqui tem açúcar. Olha, os outros açúcares aqui. Três açúcares. Aqui tem farofa temperada, ketchup, mostarda. Deixa eu ver o que mais aqui já mostrei. Pão, gente. Peguei esse pacotão de pão, porque talvez amanhã a gente vai fazer hot dog, então já comprei. Aqui tem quatro latas de óleo, que eu comprei também. E papel toalha pra fritura. Fritura. Papel toalha pra fritura. E aqui tem três pacotes de açúcar. Agora eu vou guardar tudo isso daqui e vou colocar as outras coisas e vou gravar pra vocês. Segunda parte aqui da compra, gente. Lembrando, como eu sempre digo pra vocês, mistura e verduras e frutas a gente acaba comprando direto. Então não é pro mês inteiro isso daqui, tá? A gente pegou só um pacote desse de calabresa. Ele tem dois quilos e meio aqui, tá vendo? Dois quilos e meio. Eu tô usando bastante pra colocar no feijão, por isso que eu comprei bastante, ó. Vem bastante calabresa. Aqui eu peguei dois quilos do fulezinho de frango que eu falei pra vocês, porque eu gosto de fazer estrogonofe. E aí eu peguei dois quilos também da coxinha da asa. Então vem dois pacotes que eu gosto de fazer assado. Aí peguei esse pacotão de salsicha aqui, também veio três quilos. Então tanta gente gosta de comer salsicha mesmo com comida, como fazer um hot dog que eu falei pra vocês, tá? Aí aqui tem batata, pocã, né? Eu não sei como vocês chamam aí, se é pocã, se é mexerica. Ó, essa daqui, ó. Tá vendo? Aí aqui tem brócolis, cebola, alho, abóbora e banana. Foi o que tava faltando aqui em casa mesmo. Aqui desse outro lado, veio os produtos de limpeza. Gente, nesse caso eu esqueci de mostrar naquela outra parte, então eu coloquei aqui pra vocês verem o que eu comprei. Aí aqui tem bombril, sabão em pó, candida, né? Que é a água sanitária, eu comprei. Esse de cinco litros, gente, porque eu vou fazer uma faxina pesadona. Então eu já comprei pra durar o mês inteiro. Aí aqui tem o desinfetante pra limpar o chão. Eu amo desinfetante dessa marca, tá, gente? É muito cheiroso, fica muito cheiroso a casa. Aí aqui já vem os produtinhos de higiene, tá? Não pegamos muita coisa. Aqui tem o exodorante. Peguei três desses do Nivea, que é muito bom. Aí peguei esse chamote bucal da Cogate. Aqui tem bucho de tomar banho. Aqui tem cotonetes, certo? O que mais? Aqui tem a gilete, né? Com esta barba. O shampoo da Laurinha, que eu já tinha mostrado. Meu shampoo, creme de corpo e o creme para pentear. E aqui tem pasta de dente, sabonete. Só. Acabou. Ah, e aqui do outro lado ficou, gente, ó. O papel higiênico do grande e a caixa de leite com 12 leites também. Então, gente, agora a gente veio falar para vocês sobre a Laurinha, que a gente falou no começo do vídeo, mas não gravou nada sobre isso, porque a gente fez um monte de coisa hoje. Mas sim, a gente levou ela no hospital infantil. E ela realmente está com infecção de ouvido, tá? O médico olhou direitinho o ouvido dela. Então não é à toa que ela estava reclamando muito do ouvido. E aí ele passou, gente, antibióticos para ela, ó. Está aqui, ó. Tem que misturar esse antibiótico, né? É a amoxilina. A gente tem que misturar água filtrada no pozinho que vem aqui dentro. E aí a gente vai dar para ela por 7 dias o tratamento, tá? Aí a gente comprou duas caixinhas, ó, para dar o tratamento de 7 dias. Para vocês verem. Aí ele passou também paracetamol para ela tomar de 6 e 6 horas para dor, porque ela vai ficar sentindo dor até, né? Sará. E soro fisiológico para lavar o nariz dela, porque está escorrendo. E para fazer naquele método, né, gente? Com a seringa, assim, no nariz. É, mas a gente já está acostumado, já. Sim, a gente já acostumou a fazer isso daí. É, a gente está acostumado. Mas enfim, agora vem o processo do remédio, porque antibiótico não é um remédio fácil de dar, né, gente? Tem que dar no horário certinho, não pode atrasar e nem adiantar. E a gente vai dar 9 horas da noite para poder 9 horas da manhã, né? É, porque assim, se eu der agora, tipo, 6 e meia, 7 horas... Ela não acorda. Aí eu não vou acordar ela às 6 e meia da manhã, ela também não vai acordar e se acordar chorando. Então eu pensei, se a gente dá 9 horas da noite, a gente dá 9 horas da manhã e aí fica tudo certo. Tudo numa boa. Ou senão não tem... Dá para a gente dar 10 horas da manhã, porque aí 10 horas da... Da noite ou 10 horas da manhã. É, porque aí ela já está acordando. É melhor ainda 10 horas da manhã. É. Melhor ainda. Fechou, então, gente. Daqui a pouquinho a gente vai jantar. Vou ver ainda. Tô com uma preguiça. Jantar, jantar, minha Deus. Tô com uma preguiça de fazer com... Ai, gente, a gente passou o dia inteiro na rua. Eu tô cansada. Não é preguiça, é cansaço. A gente passou o dia inteiro na rua. Eu guardei toda aquela compra. Agora eu vou cair um pouco nesse sofá. E outra coisa, gente. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês que têm seu filho ou sua filha, se você ver qualquer coisa estranha, se você ver que seu filho tá reclamando o ouvido, se você ver que seu filho tá reclamando a garganta... Gente, não deixa pra depois. Leva seu filho, entendeu? Por quê? Porque se você deixar pra depois, pode afetar outras coisas, pode piorar, entendeu? Então, é assim. A Laurinha reclamou de madrugada com dor no ouvido. E ela ficou chorando a madrugada toda. A gente levou ela e o médico falou que o ouvido dela tá inflamado e já tá até com cheiro, entendeu? Imagine se a gente tivesse deixado. Não, vamos dar um de pirona, vamos dar um coisa. E depois nós levá-la. E a gente foi lá no hospital e foi antes de ir no mercado. A gente ficou mais de duas horas lá. Mesmo estando lotado, a gente ficou e passou ela na consulta. Porque nossos filhos são mais importantes. É claro. Então, é isso, gente. Os seus filhos dependem de você, entendeu? Porque, principalmente, a Laurinha. A Laurinha não sabe falar. Mãe, tá doendo o meu ouvido. Mãe, eu tô com dor no ouvido. Então, tipo, ela só... Graças a Deus que a gente perguntou pra ela. Ela foi lá e apontou o ouvido. Não dói. Entendeu? Então, mas é isso. Pai é isso, né? Pai e mãe. Pais são assim. E a pizza vai vir quando? Ah, você já tá dando uma direita pra comer pizza? Só que eu falei que eu ia fazer jeta, você já quer comer pizza. Vamos comer pizza? Ai, você tá me convidando pra comer pizza. Não precisa falar duas vezes, meu amor. Eu aceito a pizza, meu amor. Eu aceito a pizza. Olha só o que acabou de chegar, gente. Pra alegrar a nossa noite. Depois de um dia cansativo. Olha esse balcão. Que maravilha. Eu vou começar mostrando pra vocês, então. Os sabores que a gente pediu aqui, ó. Esse sabor aqui é meia brócolis com bacon. E meia napolitano, gente. Esse napolitano é de mussarela com presunto e tomate. Gente, uma delícia. E essa daqui é a preferida do Reginaldo, gente. Sim, brócolis com bacon. É a preferida do Reginaldo. Aqui tem calabresa e portuguesa também. É um dos que eu mais gosto. E todos esse sabor eu gosto. Todos. Todos é o que eu mais gosto. Todos eu amo. E aqui veio o broto doce também, né? De sobremesa. Que é de chocolate com morango. Pensa numa delícia, gente. Então aqui, ó. Vou até indicar pra vocês. A gente sempre compra pizza aqui da Oi Pizza, gente. É daqui da Palhoça. E tem também na região. No Florianópolis também eles fazem delivery. Gente, é uma das melhores pizzas aqui da região. Eu super recomendo pra vocês. Olha só que delícia. Agora bora lá comer, então. E antes que vocês perguntem sobre a Laurinha, gente. Pra Laurinha eu já tinha feito uma sopinha pra ela. Ela tá comendo ali na cadeirinha. E ela tá comendo sozinha, gente. Por mais que ela faz uma bela sujeira. Ela passa sopa até na cara. Mas ela come. E aqui eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Todas as frutas que eu comprei eu coloquei aqui. Aí eu já tinha maçã em casa. Então eu coloquei aqui na fruteira. E aí ficou desse jeito, ó. Agora então a gente vai comer. O Reginaldo chegou. Vamos comendo? Oxe. Eu tava esperando sempre chamar, viu? Então bora comer, gente. Que a gente tá morrendo de fome. Você sabe o que a gente passou o dia inteiro na rua. O dia inteiro recebendo coisa. Então bora comer. Bora comer. Bora comer. Tchau. 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 Tchau.